Todo mundo, ou várias pessoas, aquele negócio de blogueira, né? Olha, tá todo mundo perguntando. Mentira, ninguém perguntou. Mas, na verdade, umas três pessoas me mandaram pergunta do seguinte. Você tava no grupo da Copa de 98, que inclusive teve aquele lance que eu te falei, que o Zagallo te colocou, te colocou numa posição que não era sua, e acabou meio que te queimou naquela... Mas você tava no grupo. O que foi que aconteceu com aquele grupo? E o que foi aquela final contra a França? Teve falcatrua? O cara teve um treco mesmo antes da Copa? Teve gente que me perguntou. Nath, pergunta pra ele o que foi de fato que aconteceu. Geralmente, quando o time toma uma paulada, o pessoal logo vem ter isso, né? Ah, tá. O time se vendeu, teve... É porque foi muito estranho. Até hoje nunca ninguém falou disso. É, com mistério no átimo. Não, falou sim. Do nada o cara teve epilepsia. Falou sim, todo mundo falou a mesma coisa, pô. Ah, foi combinado, então. Ou seja, vocês combinaram muito bem. Parabéns. Vocês combinaram a resposta. É, a gente juntou lá, olha, a gente vai falar isso. Ah, entendi. O Ronaldo teve uma convulsão depois do almoço. Nossa. Era uma e meia, tava no quarto ele e o Roberto Carlos. E a gente tava lá deitado, não tinha celular, tinha nada. Tava lá olhando pro pé. Esperando a hora. Aí tinha um lanche, acho que cinco da tarde. Aí quando foi mais ou menos uma e meia, eu vi o Edmundo gritando. Doutor, médico e tal, não sei quem tá morrendo. Falei, Rivaldo, era no quarto do Ronaldo. Vamos lá. Aí quando nós subimos, já tava o Céa Sampaio, tava o Edmundo, o Roberto Carlos. E aí tava tendo uma convulsão lá. Nossa. Tava babando e tal, todo. Caramba. Aí depois já chegou o médico e a gente teve que sair porque o quarto era muito pequeno. Vamos ver isso aqui. E aí depois o pessoal falou, olha, quando ele despertar, porque ia ter o lanche, ninguém fala nada pra ele. Que depois do lanche a gente vai chegar nele e vamos contar. E aí nós descemos e o Ronaldo veio bem dentro do meu lado. Ele falou, pô cara, não sei o que aconteceu, tô com o meu corpo todo dolorido. Putz. Tô sentindo uma coisa estranha. E eu não vinha, eu ia quieto. Aí a gente foi pro lanche, aí depois do lanche os médicos foram nele, ó Ronaldo, você teve uma convulsão e a gente tem ido lá no hospital fazendo os exames. E teve a pré-eleção e o Zagallo falou que ia colocar o Edmundo, né? E o Edmundo com sorriso bem aqui. É, vou jogar a final. Vou jogar a final. Só isso. Só que quando a gente tá lá no aquecimento, se vestindo, o Ronaldo chega com os médicos, com o Ricardo Teixeira e mais algumas pessoas lá. Eita. Foram pra uma sala e ele dizendo, ó, eu quero jogar, quero jogar. É, eu quero jogar. É. Ele entrou assim, não quero jogar, quero jogar, quero jogar. Foram pra uma salinha lá, resolveram, vai jogar. Entrou. Entrou. Nossa. E deu no que deu. Mas o estresse pré-jogo dessa situação toda, você acha que abalou? Você acha que, assim, não é que é uma desculpa, mas você acha que, né? Pô, todo mundo vê o cara lá dentro do hospital. Deve, com certeza. O Ronaldo era o homem da seleção. Exato. Era o que é que é o da seleção, bom. Então fica toda essa dúvida. Se hoje, depois de tantos anos, a pessoa tem dúvida, mas... Você imagina na hora. Pô, mas por que que ele ia jogar e agora vai jogar? O que é que aconteceu? E o medo dele jogar e ter outro treco dentro do campo, né? É porque o mito que virou ficou muito louco. Que a patrocinadora tava pagando. É, rolou história pra caramba. Nossa, rolaram várias histórias. Eu acho porque ele era o homem mesmo da seleção, cara. Então, assim, você, por um lado, você não quer que ele jogue. Vai, mas vamos supor, ele não joga e a gente toma de três. Até os professores falaram, pô, mas por que não colocou o Ronaldo? Mesmo doente, mesmo, sei lá. Tá entendendo? Alguma coisa sempre iam falar, né? Exato. Depois que passa, é fácil você... Opinar. Mas pro treinador não é fácil você tomar uma decisão dessa. Sim. Você pensa na saúde do cara, mas é um jogo só. Nossa, uma decisão. E no exame não deu nada. Se tivesse dado alguma coisa ainda, os médicos estavam lá, né? Não, ele pode jogar. Só que ele tá assim, vamos dar... Deram algum remédio pra ele, né? Porque convulsão você... Sim, né? Seguro, né? Seguro, sério. Caramba.